Começou a desprender aqui a geleira Bora gente, vamos lá! Fiquei com calma aí, senão eu vou falecer Eu sou a Josi e esse é o Cesar e nós queremos te inspirar a viajar mais E pra isso largamos nossa carreira corporativa pra te mostrar os lugares mais lindos deste mundo Então vem com a gente nessa aventura, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nossos vídeos Começando aqui em El Calafate na Argentina Vamos logo ao que interessa que é o primeiro tour do dia Vamos a se arreglar Perito Moreno, sim? Sim, e esse é um dos pontos altos aqui de El Calafate Pra chegar até lá a gente anda de ônibus por mais ou menos uma hora e meia E vai apreciando essa vista incrível da Rota 11 Você tem que pagar 2.520 pesos pra acessar o Parque Los Glaciares No caminho você já vê a dimensão desse glaciar que dá pra ser visto até do espaço E pra conseguir chegar bem perto a gente fez um passeio de barco E aí, bora nessa? Bora gente, vamos lá! Bem-vindos ao Parque Nacional dos Glaciares E pra fazer aqui esse tour com a embarcação e chegar perto da geleira Você vai pagar aí 3 mil, né? 3 mil 3 mil pesos E aí, ó, aqui já tá descolando uma parte da geleira E aí faz um barulho Olha isso! Yeah Yeah One Yeah Esse glaciar fica dentro da Cordilheira dos Andes e tem mais de 250 quilômetros quadrados. Apesar dos desprendimentos de gelo constantes, esse glaciar se mantém estável há anos. Ao contrário de muitos outros glaciares ao redor do mundo. Essa é a segunda parte do tour em que a gente faz a pé aqui nas passarelas. Então ali em cima onde a gente chegou tem a área de restaurante também de banheiros. Depois a gente desce aqui para as passarelas. Então é delimitado por cores. A gente está aqui na amarela que é a central. Depois tem a azul que na verdade é o trajeto que a gente viu de barco. Então a gente está priorizando aqui a amarela e também a vermelha ali do outro lado. Pessoal a KIF mandou esse tripé aqui de carbono para eu usar nessa viagem. Para ver como é que é, se ele aguenta bem. Estou usando já faz alguns dias e mano que tripé top. E o melhor dele é que como ele é de carbono ele é bem mais leve. Eu tinha outro que era de alumínio. Então ele pesava uns 30% a mais do que esse. E aí para levar nesses rolês aqui fica muito melhor. Para deixar dentro da bolsa e tudo mais. Você não sente tanto quanto um tripé mais pesado. E aí eu estou fazendo uns takes aqui. Deixei a câmera configurada para ver se eu pego aqui o desprendimento da geleira. Vamos ver se dá aqui. Esse nome perito moreno vem de um explorador que no século XIX ajudou a delimitar o território argentino em relação ao território chileno. Se você vier para El Calafate conheça esse glaciar. Tanto de barco como também pelas passarelas. Você vai ter duas perspectivas diferentes do mesmo lugar. Não sei se dá para ver o nariz da Josi vermelho. Só a ponta. E a seis minutos andando do nosso hotel a gente chega na avenida principal que é a avenida Del Libertador. E é aqui que você vai encontrar a maior concentração de restaurantes e barzinhos para você passar uma noite top. Aqui tem várias opções para você mergulhar na culinária patagônica. O primeiro que eu vou falar é o restaurante Lasayna. Que era o antigo armazém que hoje foi todo reformado para servir comida típica argentina. Bom. Esquece. Esquece. A mãe como que é? A mãe está estourada. A mãe está estourada gente. O que é isso? Carpaccio então de guanaco. É muito parecido com carpaccio de boi basicamente. E não parou por aí. A gente pediu uma truta negra e também um cordeiro com batata. Tanto a apresentação como o gosto estava excepcional. De sobremesa a gente pediu esse flan com frutas silvestres. E também esse mousse de chocolate com essa laranja desidratada. Aí para sair rolando de El Calafate a gente foi para outro restaurante chamado El Alambique Resto Bar. Já começamos os trabalhos com essa entrada maravilhosa. E também eles convidaram a gente para conhecer a cozinha e o preparo dos nossos pratos que foi também guanaco. Esse filé estava muito bom e a gente pediu ao ponto. Se você gosta de uma carne bem passada eu não recomendo guanaco por ele ser uma carne mais magra. A gente também pediu de entrada essas papas chamuscadas e lomo de guanaco. Ou seja, teve uma overdose de guanaco nessa viagem. E que bicho é esse? Ele é um parente da lhama que é muito comum nessa região patagônica aqui. Falando um pouco da cidade esse nome foi dado a partir de uma fruta chamada Calafate que é típica da região. Ela fica na província de Santa Cruz e tem um pouco mais de 20 mil habitantes. O que dá esse clima mais de interior mais de vila que deixa uma vibe muito legal na cidade. E agora de estômago cheio vamos lá para mais um tour sentido El Chauten. E para você que também quer fazer essas experiências aqui na Patagônia a gente fez tudo isso através do pacote do Cia Trip. A grande vantagem dos pacotes de viagem é porque você não precisa se preocupar com mais nada. Só curtir a sua viagem. A logística de transfers, de passeios fica tudo por conta do Cia Trip. E seguidores do canal Mochila Cheia tem 5% de desconto. Então chama eles aqui no WhatsApp. Fala que veio através do canal que você vai receber esse desconto. E você piscou e a gente já chegou em El Chauten que fica a pouco mais de 200 quilômetros de El Calafate. E da cidade você já consegue ver o Cerro Solo e também o famoso Fitzroy. Então bora fazer uma trilha rapidinho para conhecer melhor esse lugar. É rápido, é só um quilômetro. E meio. Não, acho que é um só. Só que é só subida, então tem que ir com calma aí, senão eu vou falecer. Lá de cima do mirante a gente tem uma vista privilegiada dos glaciares e do Fitzroy. Mas já prepara o casaco e o gorro porque lá venta bastante. Lá de cima deu para ver como a gente é só uma formiguinha em relação a esse mundo que é gigantesco. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por tornar isso possível. Hoje a gente consegue viver de viagem e ter essas experiências de vida. Se você também tem esse sonho, mas algo te impede de realizar, escreve aí nos comentários que eu vou querer saber o porquê. Um, dois, cinco... Um, dois, cinco... No almoço a gente comeu no Lata Pera. E eu experimentei um prato típico argentino chamado locro. Que parece muito com uma dobradinha aqui do Brasil, só que com alguns outros tipos de carne. A Josie já foi numa opção mais tradicional que é um ensopado de cordeiro. E bora fazer mais uma trilha leve para queimar um pouco esse almoço. Curtiu esse vídeo? Quer aprender a fazer toda essa produção audiovisual? Conheça os nossos cursos de GoPro, de edição no Premiere e também de edição e gravação através do seu celular. Vou deixar o link aqui embaixo ou você pode ler o QR Code para saber mais detalhes. Falta pouco. Josie, representando o Brasil. A gente literalmente está aí em cima do gelo. Olha isso aqui. Josie, já viu o pinguim? Não, estamos quase. E aí, curtiu nossas aventuras? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas. E como sempre, a gente se vê no próximo rolê.